Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo então né, comentando mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale e pra começar, eu só quero falar né, sobre uma pequena mudança que a Epic Games colocou aí no modo esquadrão em referência ao lançamento da skin do Neymar né, que hoje aí foi liberado oficialmente no jogo olhem só, quando você vai escolher o seu modo Diogo, o modo esquadrão agora não se chama mais esquadrões e sim, se chama Parsas, como dá pra ver na tela, ou seja, é uma gira né, que o Neymar utiliza bastante então a Epic Games já colocou essa mudança aí no nome desse modo, claro né, que não é uma mudança bem significativa mesmo assim, achei um detalhe bem legal para ser comentado com vocês eu não sei se na versão inglês do jogo isso mudou, eu acredito que não, acho que só aqui no Brasil mesmo eles colocaram Parsas já que a galera ia entender, tá ligado, de qualquer forma, claro, aí uma parada bem legal né, colocada aí pela Epic Games e um assunto que eu separei aqui também é sobre a skin da Tsuki bom, tipo assim, essa skin já foi lançada há um bom tempo e é uma skin que muita gente gosta, eu sei que muitas pessoas tem essa skin na conta e uma parada que a galera pede há um bom tempo é uma versão dessa skin, digamos que a versão humana e olhem só que interessante, com o lançamento da atualização de hoje quem tem essa skin na conta já pode acessar o novo estilo dela, a versão humana só que um detalhe, essa versão ainda não foi 100% finalizada como dá para ver, a textura da skin está toda branca, tá ligado, ou seja, não foi finalizada pela Epic Games mas por conta de um erro aí por parte deles, a galera que tem skin da Tsuki, né, pode estar usando essa versão dela nas partidas, exatamente tipo assim, eu não tenho a skin na conta, então não tenho, né, como mostrar para vocês mas como dá para ver na tela, a galera já está utilizando essa nova versão aí da skin nas partidas numa versão que a galera está chamando de versão de leite, né, já que é tudo branco ali ficou bem engraçado até, só que claro, essa não é a versão final a versão final dela é a versão humana, que possivelmente vai ser muito parecido com essa concept, né, criada por um usuário no Reddit há um bom tempo atrás então aparentemente a Epic Games vai fazer essa versão humana da skin da Tsuki, né, para ser lançada no futuro mas se você tem skin na conta, né, por conta de um erro você pode estar utilizando esse estilo dela, né, toda branca aí, uma parada realmente bem engraçada não sei se o bug já foi corrigido, acredito, né, que muito em breve ele vai ser solucionado mesmo assim, está aí um bug, né, com certeza bem engraçado e sendo bem sincero com vocês, eu achei essa concept aqui pelo menos muito legal aqui da versão humana da Tsuki, eu tenho quase certeza, né, que a versão que vai ser colocada no jogo vai ser bem parecida com essa aqui, então deixe nos comentários se você tem skin da Tsuki, né se você gostou aí dessa versão que vai chegar aí ou não e, manos, olhem só, aproveitando o assunto de skin, eu estou mostrando agora na tela para vocês todas as skins e itens, né, que foram encontrados nos arquivos hoje que foram atualizados com a nova versão da loja ou seja, possivelmente ao longo das próximas semanas esses itens vão aparecer na loja como dá para ver alguns itens novos, né, que hoje foram vazados que vão ser lançados, obviamente mas também, né, vários itens antigos que vão voltar na loja ao longo das próximas semanas então dê uma boa olhada, né, se você gosta muito aí de uma skin que não aparece há um bom tempo, que está aparecendo na tela fique ligado, ela pode, né, voltar aí nos próximos dias e, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre uma picareta extremamente apelona tipo assim, essa picareta época que eu estou mostrando agora na tela para vocês ela já tinha sido, né, digamos que alvo de um bug no passado que a galera, né, estava comentando que para você, né, trocar de arma com essa picareta você trocava com mais velocidade ou seja, você está lá, né, com a picareta na mão você troca por uma arma você puxa a arma mais rápido utilizando essa picareta bom, o bug, né, já tinha sido corrigido mas agora essa picareta foi alvo de outro bug que deixa ela apelona mais uma vez que no caso, você pode acertar mais de um oponente apenas com o golpe da picareta isso mesmo olhem só esse vídeo postado ali no Reddit de você não entender o que eu estou falando como deu para ver de vez em quando, né certos golpes que ele deu com a picareta ele estava acertando mais de um oponente por vez o que não acontece nunca, tá ligado não é para acontecer no caso ou seja, é um bug, tá ligado que está acontecendo com essa picareta então se você tem ela na sua conta, né fique ligado que ela está apelona no momento você pode matar dois oponentes ao mesmo tempo com ela se os dois, obviamente, tiverem com menos de 20 de vida, tá ligado mesmo assim, achei um bug interessante para comentar com vocês essa picareta, se eu não me engano, foi lançada no Halloween aí do ano passado então, né, se você tem na conta, fique ligado eu acredito, né, que o bug vai ser solucionado na próxima atualização, né obviamente, claro, os itens não devem ser melhores que os outros afinal, os itens são apenas cosméticos e não dão vantagem competitiva e, gurizada, como eu já tinha comentado no canal hoje mais cedo foi colocado no mapa, né, uma nova arma mítica no caso, o arco explosivo mítico do Haas que é esse aí que está aparecendo na tela no canto esquerdo em cima ali que você encontra, né, no centro do mapa no pináculo, matando o Haas que é o novo chefão ali, né, que a galera está reclamando que é bem apelão e tudo mais mas, enfim, agora eu não quero falar sobre esse item e sim sobre os outros três itens que estão aparecendo na tela porque, olhem só, essa imagem aqui, né, foi postada no Twitter aí dos leakers e eles comentaram, né, que todas essas quatro armas foram atualizadas nos arquivos bom, o arco explosivo, né, mítico do Haas já se encontra no mapa, né, pra você poder utilizar e tudo mais mas esses outros três itens, né, tinham sido lançados na temporada passada e hoje eles foram atualizados itens com relação a Star Wars o E-11 Blaster Rifle também tem a Sniper aí do Mandaloriano e a Jetpack do Mandaloriano então, será que a Epic Games está pensando colocar no modo do Star Wars alguma coisa parecida de volta no jogo muito em breve? eu acredito que sim, tá porque eu não acho, né, que os itens iam ser atualizados sem motivo nenhum e eu também não acho, né, que eles vão voltar nos modos padrões, né, porque não faz sentido colocar aí uma Sniper do Mandaloriano uma Jetpack nos modos casuais, né e principalmente competitivos a minha opinião é que eu acho, né, que vai aparecer vai ser lançado aí, quem sabe um modo, né, com relação a Star Wars e esses três itens estarão disponíveis no modo por enquanto, né, claro, nada confirmado tudo é possível, né, vindo da Epic Games quem sabe em breve eles vão colocar os itens disponíveis nos modos casuais também mesmo assim, né, se você curtia muito esses itens aí da temporada passada fique ligado eles podem estar voltando muito em breve se tiver mais informações no futuro, né, sobre o assunto eu vou atualizar vocês por aqui e, manos, olhem só hoje, né, como teve atualização massiva 16.30 obviamente, muitos bugs foram solucionados olhem só o que a Epic Games colocou aqui problemas conhecidos resolvidos na versão 16.30 Battle Royale jogadores podem receber uma tarefa do Jonesy o primeiro que não concede recompensas e efeitos visuais da tempestade aparecem fora da tempestade modo criativo listas de ilhas recentes não atualiza bandeira não ressurge após jogador que a carregava sair do jogo itens consumíveis adicionados a barra de acesso rápido ficam completamente brancos e configuração permitir observar outras equipes modo salve o mundo as missões destruição fungo e destruição mestilhões malditos do escolho do escorbuto tem baixa taxa de surgimento de objetivos e também no mobile, né o bug corrigido travamento ao atualizar para a versão 16.20 então tá aí, né se você tava sofrendo com algum desses problemas que eu acabei de falar todos eles hoje foram 100% solucionados, ok? mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo, né o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você gostou da skin do Neymar, né que hoje foi lançada a galera, né realmente se surpreendeu bastante eu também me surpreendi eu pensava que a skin ia ser muito mais simples mas eu acabei gostando bastante dela comente aí embaixo a sua opinião, né sobre o Neymar também e se você gostou do vídeo, mano deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes pra todo mundo ficar ciente, né que hoje muitos itens e skins já foram atualizados com a nova versão da loja que podem estar aparecendo aí na loja nas próximas semanas e se você conhece algum amigo que tem a skin da Tsuki pra ele ficar ligado que muito em breve, né vai ser liberado um estilo dela na versão humana que eu sinceramente achei bem legal se no caso for baseado na concept que eu mostrei no vídeo aí para vocês então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui